Os sonhos dizem o que de outra forma não poderíamos dizer Eles contam histórias e dramas, desejos e fantasias de toda ordem Mas sobretudo as proibidas e censuradas pela consciência na vida anímica Que se transformam através do condensamento e do deslocamento Em vida e atividade única E atividade única E atividade única